O ponto falado estão ligadas águas para mostrar esse arbusto de tamanho variável, chamado de Bacharis crispa, conhecido popularmente como carqueja, carqueja amargosa, carqueja verdadeira. Essa espécie tem como destaque o fato de não possuir folhas verdadeiras. As suas artes possuem essas membranas aladas que possuem a função de realizar a fotossíntese. Além disso, essa espécie é muito conhecida por seus aspectos medicinais, sendo utilizada principalmente no emagrecimento e também na enfermidade dos tratos intestinais.